Olá, muito bom dia! Daqui Carmen Pereira, 38 anos, assistente social de formação. E quero partilhar convosco hoje uma história giríssima que eu conheci, que eu vi num livro e que achei que deveria colocar esta história no meu YouTube. Então a história passa-se o seguinte. Havia uma família muito, muito pobre, com três crianças, que viviam mesmo em míseras condições. As crianças eram magrinhas, alimentavam-se pouco, a família tinha pouca autossubsistência, tinham uma vaca do qual tiravam leite, faziam queijos e vendiam alguns queijos, coisa pouca, mas a única coisa que eles tinham era a vaca que lhe dava todo o sustento. Até que um dia, um anjo foi à casa deles, permaneceu durante três dias para apreciar, para ver como é que essa família lidava com as coisas, como é que esta família vivia, como é que tratavam os filhos, como é que eram as crianças. E esse anjo, passado esses três dias, fez, no fundo, um check-up de como essa família sobrevivia e decidiu voltar a passar mais algum tempo na casa dessa família. Mas desta vez levou um anjo mais novo. Então, passado três, quatro semanas, o anjo voltou com o anjo mais novo à casa dessa família. Durante a primeira noite, o anjo mais velho disse, olha, vamos deixar que a família vá dormir, vamos deixar que as crianças se vão acalmar e quando for meio da noite, nós vamos levantar e eu vou-te chamar e vamos até ao abismo. E o anjo mais novo, vamos aonde? Sim, vamos até ao abismo, mas para já vamos ficar aqui em silêncio e assim que eu te disser, vamos levantar. E assim foi. Durante a noite, o que é que os anjos fizeram? Já estava a família toda calma, a família toda a dormir, em paz. Pegaram na vaca, levaram a vaca até às montanhas e mataram a vaca. Sim, foi isso mesmo que vocês ouviram. Os anjos mataram a vaca. Ok? O anjo mais novo, muito intrigado, não percebia o que é que estava a passar com o anjo mais velho, que ele devia estar meio perturbado da cabeça para estar a fazer aquilo àquela família, não é? A vaca era o único sustento que a família tinha e ele decidiu matar-lhes a vaca. Como é que é possível? Mas o anjo mais novo, como estava numa fase de aprendizagem, aceitou aquilo que o anjo mais velho deu como ordem e assim fizeram. Mataram a vaca. E foram-se embora. Foram-se embora por um período de longo tempo. A família, quando acordou de manhã, a primeira coisa que faz foi procurar a vaca para tirar leite para dar às crianças. Mas a vaca não estava lá. Eles percorreram tudo, eles subiram montanhas, eles olharam à volta em tudo que era florestas e a vaca tinha desaparecido. Então, qual é o desespero desta família? Meu Deus, como é que nós vamos viver agora? A nossa vaca desapareceu, as nossas crianças vão morrer à fome. Portanto, uma inúmera situações muito delicadas, correto? Passado seis, sete meses, os anjos voltaram à casa dessa família. E o que é que eles se aperceberam? Existia um novo lar. Existia uma casa nova, praticamente nova, recheada. Uma casa brilhante, uma casa com condições lindas, com quartos para as crianças, com frigorífico cheio, com uma mesa cheia de comida. Com tudo do bom e do melhor, as crianças mais gordinhas. E os anjos ficaram felizes. E o anjo mais novo perguntou, mas o que é que se passou com esta família? Porque eles tinham, o único sustento era a vaca, nós matámos a vaca e agora passamos aqui, voltámos aqui a passar de seis, sete meses. E esta família mudou radicalmente. Portanto, moral da história, por vezes os anjos tiram-nos algo do caminho que nós temos, que nós às vezes pensamos que é para o nosso mal e porquê que isto me aconteceu. Fazemos mil e uma perguntas, porquê é a mim, porquê é eu. Mas a realidade é que esta família precisou de lhe ser retirada à zona de conforto, certo? Que era a vaca. Para eles realmente se mexerem, terem mãos à ação e procurarem ser mais prósperos, ter mais abundância nas suas vidas. E foi isso que aconteceu. O facto de não terem a vaca, eles recorreram a outros meios como agricultura, como ter uma quinta cheia de grandes hortas, grandes vegetais. Eles começaram a vender mais e cada vez mais e a construir um negócio, onde já eram os portadores de muitos legumes, muitas hortaliças para a cidade. E então foi isso que aconteceu. Por vezes os anjos retiram-nos algo que nós temos como autossustento, que nós pensamos que estamos bem. Tiram-nos da nossa zona de conforto, precisamente para nos darem um empurrão para que nós sejamos mais prósperos na nossa vida, ok? A história que eu queria partilhar convosco era esta. Espero que tenham interpretado as coisas para a realidade. E é isso mesmo. Não pensem que quando, às vezes, o tapete nos foge debaixo dos pés, que é para o nosso mal. Não. São os anjos que estão atentos a quem nós somos. Estão atentos àquilo que nós temos como família. E eles só querem o nosso bem. Portanto, tudo o que nos acontece na nossa vida é sempre para nos dar um passo à frente para o nosso melhor, para sermos prósperos, abundantes. Porque o universo é muito, muito abundante para todos nós, ok? Não se esqueçam disso. Um grande abraço. Aqui, Carmen Pereira. Até ao próximo vídeo.